Dez novas viaturas foram entregues para as Polícias Militar e Civil do Maranhão. A entrega foi feita em solenidade no Salão de Atos do Palácio dos Leões. O evento contou com a presença de prefeitos dos municípios que vão ser cobertos pela atuação policial com as novas viaturas. Também estiveram presentes comandantes, delegados e policiais militares e civis que atuam nestes municípios. O governador Flávio Dino destacou a entrega como mais um ato de reforço da política de segurança pública implantada no Estado nos últimos anos. Hoje, nesse momento, nós estamos mostrando mais uma vez o nosso compromisso com a política de segurança pública, um processo de entrega de viaturas que já começou há mais ou menos um mês, creio eu, algumas unidades entregues nas cidades. O senhor secretário Leonardo tem ainda, temos juntos ainda, muitas viaturas a entregar ao longo de todo esse mês de março e, posteriormente, também tenho certeza que o senhor vice-governador Carlos Brandão vai dar continuidade a esses investimentos no que se refere tanto à contratação, nomeação de novos integrantes do sistema de segurança, como temos feito, também promoções, progressões, direitos e também, evidentemente, esse processo de aprimoramento estrutural. As viaturas entregues foram distribuídas da seguinte forma, cinco para a Polícia Militar e cinco para a Polícia Civil. Elas vão reforçar a segurança nas cidades de Penalva, Marajá do Sena, Santa Quitéria, Pedreiras, Barra do Corda, São Luís Gonzaga, Buriticupu, Altamira do Maranhão e Santa Luzia do Paruá. O prefeito de Buriticupu, João Carlos, agradeceu em nome de todos os prefeitos. Em nome de todos os prefeitos, agradecer mais uma vez a disponibilidade do Estado em se ombriar junto à dificuldade dos municípios, que nossos colegas aqui sabem o que é a dificuldade de cada um. Buriticupu mesmo, tem esse anseio por viaturas, tem anseio por questão de infraestrutura. O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Leonardo Diniz, lembrou que com esses dez novos carros, a gestão Flávio Dino chega ao total de 1.200 viaturas repassadas. Como um planejamento feito pelo governo do Estado, nosso governador Flávio Dino, que desde 2015 tem investido forte em relação à segurança pública, é só observarmos os índices em relação a isso, de diminuição de 2015 para cá, e trazem a segurança para o nosso povo. E esse é o objetivo. São quase 1.200 carros entregues, viaturas, nós temos quase 700 motos de motocicletas compradas e entregues também, tudo isso para trazer a população que ela precisa de segurança pública. De São Luís, João Carvalho.